Muita gente acha que não vale a pena investir na bolsa com pouco dinheiro e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Solta a vinheta aí! Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de algumas vantagens e algumas outras desvantagens de se investir na bolsa com pouco dinheiro, tá? Além disso, a gente também vai fazer uma simulação para ver se vale a pena ou não. Então vamos lá! A primeira vantagem de se investir na bolsa com pouco dinheiro é o preço do erro. Como assim o preço do erro, Nicholas? Geralmente quando a gente está começando alguma coisa, a gente costuma errar bastante, né? Até a gente ficar bom naquilo. Então imagina que você entra lá com mil reais em uma ação ou alguma coisa do tipo e perde, sei lá, 20%. Esses 20% vão representar 200 reais desses mil, certo? Então não vai doer tanto. Agora imagina que você deixou para investir na bolsa quando você já tinha bastante dinheiro e aí você foi lá e colocou 100 mil nessa mesma coisa que você fez e aí você perdeu 20%. Então esses 20% vão te custar caro, certo? Vai custar 20 mil reais. Então pessoal, essa é uma das vantagens de se começar com pouco dinheiro. Segunda vantagem, que está ligada à primeira, experiência. O próprio Luiz Barsi, bilionário aí da bolsa brasileira, ele já falou o seguinte. Bom, o que eu faço hoje com meus milhões, eu fazia com meus milhares antigamente. Então notem que no mercado financeiro, o que você faz, por exemplo, com mil reais, você faz com um milhão de reais também, né? Se tiver liquidez e tudo mais. Mas é basicamente isso. Se você aprender a ganhar consistentemente um bom percentual, com pouco dinheiro, você também vai conseguir fazer isso com muito dinheiro. Então essa aí é uma outra vantagem. Quando você chegar lá na frente, você já vai saber fazer dinheiro e aí o percentual, né, desse bolo grande que você tem vai ser muito maior, né? O percentual, por exemplo, 50% de 1.500, 50% de 100 mil já é 50 mil. Deu pra entender? 3. Quanto mais cedo você começar, melhor. Porque como a gente já viu, os juros compostos, eles demoram a atuar, né? Então quanto mais cedo você começar, mais frutos você vai colher lá na frente desses juros compostos, beleza? Então agora vamos às desvantagens. Desvantagem número 1 são os custos, tá? Como você tá mexendo com pouco dinheiro, por exemplo, se você estiver mexendo, por exemplo, com 100 reais, tá? E você tem que pagar, sei lá, 10 reais de corretagem, que é 10 reais pra você poder comprar a ação e depois mais 10 pra você ter que vender. Isso é um grande custo do que você tá investindo. Seria, sei lá, nesse caso seria 10% desses 10 reais dos 100 reais que você tá colocando. Então você já entraria perdendo 10%, aí não vale a pena, tá? Mas atualmente a gente tem muitas corretoras aí com custos muito acessíveis, tá, pessoal? Então isso não se torna um grande problema, mas isso precisa ser calculado. O seu custo pra entrar na operação não pode ser tão alto, tá? Eu diria que não pode ser mais de, por exemplo, 2% da sua operação, do dinheiro que você tá colocando, beleza? Segunda desvantagem, como você vai tá mexendo com pouco dinheiro, pode ser que você dê uma desanimada, porque você não vai ganhar tanto assim no começo, né? Mas eu te garanto aí que você vai ter bastante adrenalina mesmo mexendo com pouco dinheiro. Você vai ganhar, aí é legal brincar na bolsa, fazer essas operações, principalmente quando a gente tá começando. Bom, pessoal, e como aqui na Fortunatus, como a gente sempre fala, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Eu convido vocês a uma simulação aqui pra gente ver se você investisse pouco dinheiro quanto você teria hoje, por exemplo, em Petrobras. Então vamos lá. Bom, pessoal, então continuando aqui, né? Aqui nessa planilha eu peguei o histórico de cotações da Petrobras, tá? E aqui eu fiz uma simulação de 3 aportes distintos aí na Petrobras todo mês. Então nesse primeiro aqui é como se o cara estivesse investindo 350 reais todo mês na Petrobras. Aqui mil reais e aqui três mil reais, tá? Aqui embaixo é quantas ações ele compraria naquele mês naquele preço. Então com 350 reais ele compraria 37 ações. Daria pra comprar 37 ações a esse preço que tá agora, tá? Então a ideia é mostrar quanto que esses investidores teriam ganho no final do período, tá? Nesse estudo eu peguei de janeiro de 2015 até novembro de 2018, tá? Em novembro, o novembro ainda não acabou ainda, então eu peguei a última cotação que tinha aí. Bom, então vamos lá. Nos totais aqui, o investidor que poupou 350, investiu, né? 350 reais por mês em Petrobras, conseguiu acumular aí 1.186 ações. O investidor que investiu mil reais por mês em Petrobras, 3.953. E o cara colocou 3 mil reais por mês, 11.858, tá? Lembrando que eu peguei aqui Petrobras, então eu não considero a Petrobras uma boa empresa. Mas é só pra efeito de exemplo, tá? Eu acho que existem empresas melhores, eu até poderia botar outros exemplos daqui. E daqui a pouco a gente vai mostrar também outros exemplos, beleza? Então vamos lá. Quais seriam os resultados desses aportes, né? Então aqui a gente tem os resultados. Bom, pessoal, então a pessoa que investiu 350 reais por mês, lá desde 2015 até 2018, teria aí um resultado de 29.800 reais. E um total investido de 16.450. O cara que colocou mil reais, ele teria 78.383. E o total investido, né? Seria de 47.000. E o cara de 3.000 teria 242.000 com um total investido de 141.000. Bom, pessoal, vocês podem até achar isso pouco, né? Nossa, mas só isso de rentabilidade e tudo mais. Mas, pessoal, lembrem-se que o cara começou do nada. O ponto que ele começou foi do zero. Foi lá, por exemplo, nesse caso aqui com 350 reais. E ele ganhou isso daqui sem fazer nada. Ele não teve que trabalhar mais, ele não teve que fazer hora extra, ele não teve que vender nada, ele não teve esforço. Ele só foi lá e comprou todo mês um pequeno dinheiro lá e conseguiu lucrar bastante com isso já. Isso daqui é uma rentabilidade muito boa, tá, pessoal? Principalmente se você comparar aí a renda fixa. Agora, uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui também, é que, por exemplo, se esse cara que investiu aqui ao longo do tempo 16.000 reais tivesse investido um aporte só lá no início, os 17.000, ele pegasse os 16.450, né? E colocasse de uma vez só e não colocasse mais dinheiro lá. Olha o que que aconteceria aqui com o resultado. Com um aporte único, ele teria um resultado aí de 50.000 reais, tá? Então, você vê aí que ele conseguiu mais de três vezes o capital dele em três anos, tá? Dificilmente você vai encontrar um investimento que dê isso, né? E ações tem essa possibilidade de fazer seu dinheiro render bastante grana, né? O cara que colocou 47.000 teria 144.000 e o cara que colocou 141.000 teria 434.000 reais. Então, pessoal, esse é o resultado dos aportes aí ao longo do tempo em Petrobras. Então, notem que sim, vale muito a pena você investir mesmo com pouco dinheiro. Além do ganho financeiro, você também ganhou bastante experiência nisso daí, tá? Além disso, pessoal, eu queria mostrar um outro estudo aqui, tá? Que é este aqui, tá? Ele é um dos estudos que eu coloco aqui no Fortunato Advanced, né? Mas, basicamente, o que que ele é? Ele é o seguinte, se você tivesse colocado apenas 10.000 reais uma única vez em cada ativo desse daqui, quanto teria rendido lá na frente, né? Então, notem aqui que, por exemplo, Haya Drogazil, né? Se você tivesse colocado 10.000 reais em janeiro de 2002 até julho de 2018, você teria 6.7 milhões de reais, com apenas 10.000 reais, pessoal. Se você tivesse colocado apenas 10.000 reais em janeiro de 2000 em Ferbasa, você teria aí cerca de 670.000 reais, Unipar 646, WEG 615, Renner 542.000, Ambev 422.000 e assim por diante. Enquanto isso, a renda fixa, você teria só 104.000. Pessoal, isso daqui, eu estou falando de um único aporte de 10.000 reais sem você fazer nada. Você vai lá, compra e esquece de lá e rendeu tudo isso. Então, este daqui é o resultado de alguns investimentos em boas empresas, tá? Agora, se eu descer aqui um pouco mais, eu coloquei uns outros exemplos aqui, ó. Magazine Luiza, por exemplo, que a gente já falou aqui em outros vídeos, você renderia aí 1.2 milhões de reais, se você colocasse 10.000 reais de dezembro a julho. Vale 1.4 milhões de 98 a 2018. E Itaú, de 94 a 2018, você teria 11.2 milhões de reais. Então, são resultados realmente impressionantes, tá? De multiplicação de capital, que dificilmente você consegue isso em algum outro lugar, a não ser ações. Se você gostaria de entender mais sobre como escolher ações, né? Análise fundamentalista e tudo mais, escolher boas empresas, como analisar as empresas e tudo mais, eu recomendo que você entre neste link aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, e faça o nosso curso, tá? Onde eu ensino tudo isso, valuation, como escolher empresas, algumas técnicas aí, onde até você poderia ter pego uma dessas boas oportunidades aqui. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo aí dicas e conteúdo de valor. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Seja Fortunatus. Fui. E aí E aí Obrigado.